E o homem sofreu ferimentos depois de... Ele estava fazendo manutenção no telhado, mas quando ele subiu na escada, a escada derrapou e ele sofreu a queda. Teve que ser atendido pelo SEAT. A queda foi do telhado desta casa, que fica na rua Carlos Masso, no Jardim Santa Rita. André Henrique dos Santos, de 30 anos, estava instalando uma antena e ao descer a escada deslizou sobre o piso da garagem. A vítima foi atendida pelo SEAT com um ferimento na cabeça. O André está bem, está consciente, orientada do distante, estava fazendo um reparo aí na residência dele e acabou a escada escorregando aí e ele sofreu a queda. Então o ferimento de corte contuso em região de oceptal, aproximadamente uns 4 centímetros, necessita de uma sutura. A dona da residência amparou o técnico até a chegada do socorro. Ser sozinho a escada escorregou e ele caiu em cima da escada. Para subir o teu marido ainda ajudou ele, segurou a escada? Sim, meu marido ficou apoiando a escada e ele subiu, mas na volta ele não esperou, ele foi descendo sozinho e escorregou e caiu. Recomendamos aí as pessoas que fazem esse tipo de manutenção em casa, em residência, para que quando colocar a escada lá, colocar alguém sempre segurando, sempre alguém de apoio. Nunca colocar a escada sozinho e subir. Coloque a escada, mas antes de subir peça para alguém estar segurando ali para evitar esse tipo de coisa, que a escada escorregue. É o correto, né? Para você não acabar se envolvendo em acidente.